O rapaz ali que tá sentado ali, letra e música dele Letra e música dele que tem como título Vergonha da Nação Eu fiz um arranjo, é um pagode que fala Sobre essas coisas que tá acontecendo aí Esses protestos, sobre esses negócios Foi feito há duas semanas atrás Vou falar de um assunto que fere o meu coração De quem rouba a minha gente, a vergonha da nação É me dar custo do ver, se vê na televisão Roubando de coisa feia, me escondendo até na meia O dinheiro do povo Quando isso acontece, quem sempre é o povo E espera confiante, o dia das eleições A planta com esperança Que venha por meio do amor Mas é difícil saber Se ele vai eleger Mais um traidor natural É grande a corrupção São golpes de todo lado Lá dentro da previdência Provado aposentado Não se tem mais segurança Todo mundo assustado Presidentes e prefeitos É preciso dar um jeito Ajude o nosso estado O povo saiu pra rua Para isso protestar Começou com a tarifa Para irmos trabalhar As faixas foram erguidas Pro governo enxergar Deus estalvamente Devontou a nossa gente Vemos o Brasil parar Mas a luta continua O Brasil não vai parar E tudo que tá errado Alguém tem que consertar Mas esse é o meu pensamento Você os pode acreditar Enquanto existe o dinheiro Nosso povo brasileiro O ladrão não vai escapar É, o arranjo tem que acreditar